Fala Guerreiros, tudo beleza? Meu nome é Thiago Rocha, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Guerreiro Sobre Rodas. Alguns inscritos me fez uma pergunta se é melhor rodar no iFood ou rodar na Uber e a 99, que seria a mobilidade urbana para poder fazer essas atividades de mototáxi. Cara, eu saí do monopólio do iFood, certo? De entregas, porque o iFood praticamente ele me dá uma X temporada de atividades. Tipo, eu passo uns dois, três meses de umas boas atividades, fazendo boas entregas e assim vou trabalhando, né? Vou fazendo um bom rendimento, vou fazendo uma boa grana. Aí você olha assim, poxa, mano, aquela semana, olha, 500 conto, 700 conto. Nossa, show de bola, mano, show mesmo. E depois chega aquela outra temporada que não te dá um bom rendimento. Você acaba ficando fazendo 30 reais por dia, 10 reais por dia, 15 reais. Isso, eu trabalhando na minha jornada, né? Que é só da noite, que seria das 18 até as 23 horas, as 0 horas. Só que eu só trabalho perante quando der movimento. Tipo, se tiver no gás aquele movimento que você está trabalhando e sabe que está fazendo dinheiro, eu vou até 0 horas e se brincar vou até 1 hora da madrugada, mano. Mas, se está dando 9 horas e eu ainda não tenho aquele rendimento certo que eu estou esperando, mano, já vai batendo aquela preguiça e vamos embora. Eu já pego o destino casa, cara. Desligo o aplicativo e vamos embora. Agora, agora, isso porque eu falo das entregas, né? Então, eu vim parando com as entregas, porque as entregas não estavam dando mais para mim trabalhar pelo iFood, que era o meu grande e forte aplicativo aqui em Maceió. Nele, eu conseguia fazer um bom rendimento. Mas depois, com o tempo, mano, que veio a pandemia, ver outras coisas, entendeu? E esse rendimento foi caindo, caindo, caindo e não estava mais me suprindo. Aí, eu acabei me agregando a Corner Shop, a Americanas Flash, a Chip Entregador, que é pela Americanas Delivery. E também tem a Neo Delivery e a B-Delivery. Aí, eu ia mesclando, entendeu? Os aplicativos que ia chamando, eu ia fazendo e também escolhendo, certo? As atividades, para ver se compensa ou não compensa trabalhar. E tinha momentos que eu tinha preguiça de trabalhar com dois aplicativos, que é a B-Delivery e a Neo Delivery. Mano, só em você pegar um pedido, de você ir lá no estabelecimento, certo? Fazer a retirada, sair para o cliente, para fazer a entrega, e você ter que voltar no estabelecimento para poder devolver a maquininha, e você só recebe depois que você prestar conta dessa maquininha. Cara, me dava preguiça, entendeu? Porque você está trabalhando duas vezes para o estabelecimento. Você se torna um entregador fixo do estabelecimento, mas sem demanda, entendeu? Quando tem uma boa demanda, aí sim, a gente bota para trabalhar, a gente bota para fazer essas atividades, e consegue fazer um bom rendimento. Mas quando não tem, mano, não tem nem para onde trabalhar desse jeito, entendeu? Não tem para onde. Aí veio a 99 Moto. Cara, me cadastrei, já estava na espera. E quando eu comecei aqui em Maceió, já começou a me dar luz, entendeu? Já comecei a fazer 500, 600, 700 por semana. E não faço menos que isso, não, mano. Aí depois consegui ser liberado na Uber Moto. Consegui ser liberado na Uber Moto. E continua no mesmo naipe, de 500, 600, 700 por semana, somando tanto a Uber e a 99. Tem semana que a 99 é boa, tem semana que a Uber é boa. E aí você diz, guerreiro, mas quem paga melhor? O iFood ou a 99 e a Uber? Quem paga melhor, mano, é o iFood, entendeu? Ele paga pelo seu deslocamento, ele paga R$1,50 por km, certo? Da sua, toda a sua trajetória de locomoção, certo? Da onde é que você sai do seu deslocamento até o restaurante e do restaurante para o cliente. Mas a demanda não está tão aquilo, entendeu? Não está chamando muito, muito mesmo. Tem guerreiros que conseguem pegar aí de 6 horas da manhã e vai até meio-dia, 2 horas da tarde, fazendo suas quase 30 entregas. Mas, mano, isso aí corre, corre muito, entendeu? Mas também dizem que não tem tempo ruim para ele. Mas, ele é daquele jeito. Se brincar de seu aplicativo liberar para ele trabalhar 24 horas, ele trabalha 24 horas dentro do aplicativo. Mas nem assim não, mano. O cara tem que ter vida. Você é louco. E eu não quero trabalhar mais só dentro do monopólio. Eu quero dizer assim, eu quero parar para tomar uma cervejinha. Quero parar para curtir a família. Quero parar para fazer alguma coisa minha, entendeu? Final de semana eu não trabalho mais, mano. Coisa que eu trabalhava antes. Olha, bem lembrado. Para fazer 500 a 600 contos, 700 contos no iFood, eu tenho que trabalhar de domingo a domingo, mano. Domingo a domingo. Hoje, só trabalhar só na 99 e a Uber, eu trabalho de segunda a sexta, entendeu? E tem feriados aí que eu não trabalho. Eu não trabalho feriado mais. Então, eu vou ficar naquela média de 500 a 700 reais por semana. Aí você diz, Ei, guerreiro, você está influenciando a gente em trabalhar na Uber e na 99. Não, mano. Cada um sabe onde é que o sapato aperta. Paga menos. Paga menos. Mas, tem uma boa rotatividade de chamada. Chama bastante, mano. É você deixando um cliente e chamando outro, entendeu? Para você fazer atendimento. E se vocês quiserem fazer teste, mano, se você ainda não é cadastrado na 99 e na Uber, o link está na descrição, mano. Faz o seu cadastro aí. O link é de graça, entendeu? E você pode ser aprovado mais rápido. Agora, lembrando, para 99, algumas cidades não estão pedindo EAR e para outras estão pedindo EAR. Então, se certifica aí no seu cadastro para poder fazer, certo? E começar a meter marcha. Agora, a Uber, para fazer Uber Moto e Uber Flash, ela está pedindo EAR em quase todas as cidades. Tem cidade que ela está começando a liberar para você trabalhar sem um EAR porque ela está precisando de alguém para trabalhar, entendeu? Quem sabe lá, nas suas atividades, você consiga fazer. Aí eu, já trabalhando pela Uber e pela 99, não tem um tempo ruim mais nenhum, mano. É de 500 a 600, 700 contos por semana. Aonde eu estou pagando minhas contas em dias, já estou tendo um dia de lazer, entendeu? Almoçando fora. Ô, cara, coisa boa, bacana para mim. Aí vai ter guerreiros aí que vão dizer, oxe, mano, trabalhar um real por KM não dá. Claro, velho, não dá. Você tem que cobrar dois reais o KM. Mas só que a rotatividade é grande, entendeu? É grande. Você não vai pegar um cliente de levar de ponto A a ponto B e depois voltar para ponto A para sair para um outro destino. Você sai de ponto A para ponto B, de ponto B para ponto C, de ponto C para ponto D e assim vai, mano. É uma rotatividade muito, muito grande de chamada pela 99 e pela Uber. Quem trabalha aí nesses aplicativos vai dizer aí para nós que é verdade e você faz o bom rendimento. E se você pegar aqueles horários de pico, mano, nossa, é que você vai fazer um grande rendimento. E é, guerreiro, você vai fazer um grande rendimento mesmo. mesmo, mesmo, entendeu? E garanto que para muitos é uma mão na roda trabalhar na Uber e na 99. Se você for aprovado, mano, faz o teste aí, tenta rodar, entendeu? Aí você vai me dizer depois aí no canal Guerreiros Sobre Rodas se valeu a pena ou não. Beleza? Então, para mim está sendo melhor estar na Uber e na 99 do que no iFood. Certo? Então, guerreiros, vamos ficando por aqui e até mais um próximo vídeo. Tchau.